Salve rapaziada do Tiro, Salve a Dade Total, mais um dia de Airsoft Fala aí mais um bordão aí dos caras do Airsoft Aoba! Aoba! Muito bom dia meus amigos, fomos agora convidados para um game junto aos nossos amigos da UPT Unidade de Patrulhamento Tático, os caras diferenciados, tá eu e Johnny Zada aqui E olha que coisa mais linda do planeta que vai jogar com nós pela primeira vez Bia Zada vai fazer o primeiro game dele, o game de estreia dela Então cola nesse vlog aí que você vai ver que é muita gente... Rapaz, olha os caras que não param de comer Pera aí rapidinho, olha ele saindo Rapaziada, todo mundo aqui é pesado em arroba, só para lembrar Já excedeu o peso, se aqui em Friburgo tivesse alguma balança para passar com o carro, lascou Show? Coloca no aí bebê, tchau, obrigado! Rapaziada, eu tô dando carona para esses caras aí hoje, para a Bia sem terra E para o Johnnyzinho do Johnny sexual E olha, pastor Zada Caia tá com nós aí Pega isso aqui rapaziada Olha o que tá acontecendo gente Isso aí rapaziada, vou te falar, se o Ibama passar leva embora, tá? Leva na hora ou prende nós Olha, o homem é doido hein, o homem é doido Pega! Arroba! Chama o Johnny ou o Silas? Arroba! Onde? Chama, chama Johnny, vai botar o colete Chama aí para botar o colete, tá vindo, tá vindo hein Tá vindo tá, tá vindo tá Bota o óculos aí Tá vindo, tá sem óculos, sem colete Olha lá, tá com o pet da CAF rapaziada Qual o operador esse aí da CAF? Tá todo de preto? É Chama o Johnny aí Não pode falar esse operador não Vai Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo Foi ruim? Foi ótimo Rapaziada, dia do Planeta Terra Dentro de alguns minutos Vamos estar iniciando Uma partida diferenciada entre amigos e Amigos São só amigos, tá rapaziada? Molecada boa, que é a molecadinha da OPT Sempre convidando nós pros games Olha os moleques doidos aí São moleque maluco Rapaziadinha, final de game aqui No Arescailu, interior do estado do Rio de Janeiro A cidade mais bonita Da América Latina No Afriburgo, tô com meus amigos aqui O PT Vou deixar o arroba da OPT aqui mais uma vez Que os caras que estão sempre com a gente aqui Se for lá, falar o PT e Carfe, tá falando na minha equipe E os arrombadinhos aqui Na moral Só moleque doido A melhor resenha do mundo, rapaziada Olha isso aí Rapaziada O que vocês têm pra falar desse cidadão aí Esse maluco aí veio lá do... De onde que é o lugar? Afeganistão? É, Talibã Esse moleque aí Vou deixar o arroba dele aí pra vocês não seguirem ele Que ele não é um bom exemplo O homem é doido Não, Caioba é o mais legal do mundo Biazada, o que você achou do seu primeiro game? Fala com o Timirim Muito bom Muito legal? Partiu pro segundo jogo Aê, caraca Vamos fazer o airsoft dominar o planeta Vamos Aí, Caioba tá aí também Firme com nós Tudo nosso Game top No finalzinho que entrou a chuva, rapaziada Aí, ó Aí, o Aoba tá aí Finalzinho que entrou essa chuva Vou deixar vocês agora Pra terminar esse vídeo Com o recado Da Valéria Bom dia, gente Tudo bem? Jogo top Jogo lindo Maravilhoso Vocês perderam? Tchau Tchau